Ano Atardecer Ano Atardecer Se vai trabalhar Ano Atardecer Passa a estacion E se toma o trem Chiflando o fulgão Mirando o ande Ano Atardecer Calles de luna Gente sin fortuna E sin amor Luces Y gatos Roces baratos Por un alcohol Ano Atardecer Cruza la ciudad Ano Atardecer As calles de tierra Ano Atardecer Ano Atardecer Ano Atardecer Ano Atardecer Ano Atardecer Ano Atardecer Con ello Ce visitors Passa a estação e se toma o trem ao atardecer Caches de luna, gente, sin fortuna e sin amor Luces e gatos, roces baratos por um alcool Eu tenho muito tempo, eu tenho muito tempo, senhor, aqui na cidade Eu tenho muito tempo, eu tenho muito tempo, estou aqui na cidade Eu tenho muito tempo, eu tenho muito tempo, estou aqui na cidade Eu tenho muito tempo, eu tenho muito tempo, estou aqui na cidade Já vê, já vê, já vê Tengo muito tempo, já tem muito tempo Aqui na cidade, já vê Passa a estação e se toma o trem